Questão 62 da Unesp 2021, prova do primeiro dia. Os seres vivos contribuem para a ciclagem do carbono na natureza por meio da oxidação ou redução desse elemento químico, presente em moléculas orgânicas ou inorgânicas. As equações das reações químicas a seguir remetem a processos biológicos que convertem compostos de carbono. Nessas reações químicas, o carbono é reduzido com menor transferência de elétrons na... Bom, vamos dar uma olhadinha em cada um desses processos para a gente conseguir identificar aqui nas alternativas. Perceba que nós temos C6H12O6, que é a molécula de glicose, reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. Então, nós temos aqui o processo de respiração. Então, nós vamos utilizar a glicose para fornecimento de energia para a planta ou para o organismo, de modo geral, formando CO2 e aguinha. Bom, na segunda reação, o CO2 entra, reage com água, formando C6H12O6 mais oxigênio. Então, aqui nós já vamos ter o processo de fotossíntese, né? Então, está aqui a fotossíntese coalsírio, evidentemente, aí da luz e também clorofila, se for uma planta clorofilada. Aí, na terceira equação, a glicose entra e vai formar C2H5OH. Perceba o destaque da hidroxila, que nós temos aqui um álcool. Então, podemos falar que é um processo de fermentação e é uma fermentação alcoólica, né? E a última equação, note que o etanol entra para a formação de CH₃COOH. COOH configura para a gente um ácido carboxílico. Então, nós sabemos que, neste caso, também é uma fermentação. E nós vamos formar aqui o ácido acético, então, fermentação acética, né? Fermentação acética. Muito bem, identificados, coloquei o acento errado no acética, acética. Agora sim, identificados cada um desses processos, bora ver o que está acontecendo com o número de oxidação do carbono, né? Vamos pegar aqui a respiração, beleza? Então, nós vamos ter C6H12O6, que vai formar com o produto o CO₂. Então, vamos tirar o NOx aqui do carbono, começando pelo oxigênio, né? Que é o mais fácil, menos 2, vai dar aí um total de menos 12. O hidrogênio é mais 1, quando ligado a não metais, aí já deu mais 12. Mais 12 menos 12 já zerou. Isso significa dizer que o carbono aqui está com NOx igual a zero. Perceba que, como é uma molécula orgânica, esse NOx aqui é o NOx médio. Não quer dizer que todos os átomos de carbono sejam zero, mas, na média, deu zero. Tudo bem? Aqui, o CO₂, então, vai dar menos 2, menos 4. Aqui, nós temos mais 4 para zerar. Então, o NOx do carbono está em mais 4. Então, o primeiro processo aqui é de zero para mais 4. Nós estamos aumentando o número de oxidação. Então, na real, o que a gente tem aqui é um processo de oxidação. Nem precisava ter feito todo esse cálculo, porque a gente já sabe que o processo de respiração celular, por estar reagindo com oxigênio, já era um processo de oxidação. Mas, tudo bem, aí eu quis fazer para mostrar como é o processo. Segundo caso, nós vamos ter aqui o CO₂. Ele vai entrar e vai formar a glicose. C6H12O6. Então, perceba que é o processo inverso ao processo anterior. Se é o processo inverso, aqui nós tínhamos uma oxidação, aqui a gente tem o processo de redução. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Porque nós vamos ter aqui, ó, o NOx do carbono é mais 4 no CO₂, precisarem calcular novamente, e o carbono aqui está com NOx zero, né? Neste caso, no carbono aqui da glicose. Então, ele vai de mais 4 para zero, é um processo de redução. Só que agora eu preciso saber, como ele cita no texto, a menor transferência de elétrons num processo de redução. Como é que a gente vai calcular o menor número de elétrons, né? A gente calcula o ΔNOx. O ΔNOx, então, em módulo vai ser a variação aqui de 4 para zero. Então, são 4 mols de elétrons, tudo bem? Bom, vamos mais. Deixa eu colocar aqui para cima, para ficar mais fácil. Nós temos aqui a fermentação alcoólica. Então, nós vamos ter C6H12O6, transformando-se aqui em C2. Eu vou juntar todo mundo, ó, H6O, para ficar mais fácil tirar o NOx. O NOx do carbono aqui a gente já sabe que é zero. Vamos lá para o etanol, ó. Menos 2, menos 2. Hidrogênio aqui é mais 1, mais 6. Para zerar, então, tem que ser menos 4. Menos 4 dividido para 2 átomos de carbono, nós vamos ter menos 2. Então, ele vai de zero para menos 2. Também temos um processo aqui, evidentemente, de redução, tá? E aí, para a gente calcular quantos elétrons foram trocados, ΔNOx nele vai de zero para menos 2. Então, ele reduziu 2 mols de elétrons. Já descobrimos, então, que, neste caso, nós vamos ter a menor transferência de elétrons no processo de redução. A última equação, note que nós temos o etanol, ele vai oxidar aqui o ácido acético. Isso a gente lembra lá dos processos de oxidação de alcoóis primários. Então, como a gente sabe que o etanol é um álcool primário, álcool primário, a gente sabe que o álcool primário, ele pode ser oxidado, né? Aí, neste caso, ácido acético como produto final acético aqui do seu processo de oxidação. Lógico que ele passa pelo aldeído, que é um intermediário, nem precisava ter feito o cálculo do NOx. Então, a menor transferência de elétrons numa redução desses 4 processos ocorre aqui na fermentação alcoólica, o que nos leva à alternativa letra D de DUM-DUM. Questão interdisciplinar, acho que essa questão estava mais lá para a prova de biologia do que necessariamente para a prova de química, mas é uma questão interdisciplinar. Beleza? É isso aí. Comenta se você achou essa questão fácil, média ou difícil e também taca o dedo nesse like aí para essa resolução. Até a próxima questão 69. Até mais!